Nota de falecimento, convite, esposa da C. Silva Costa em memória, filhos Célia Ferro, Hamilton Filho, Silvia Ferro, Shirley Ferro, Alessandra Ferro, Rodrigo Ferro e Rochelle Ferro, netos e demais familiares, comunicam aos parentes e amigos, o falecimento do seu inesquecível José Hamilton Ferro de Sousa, e ao mesmo tempo convidam a todos para o seu septamento, neste domingo, às 10 horas da manhã, saindo férito da central de velório Jesus de Nazaré, na avenida Oswaldo Maciel, para o cemitério local, antecipadamente a família enlutada. Agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e caridade cristã, comunicamos o falecimento de José Hamilton Ferro de Sousa.